A atriz Juliana Paz gravou cenas no papel de Maria da Paz para a dona do pedaço no município gaúcho de Nova Esperança do Sul. A trama mostra a trajetória de uma jovem humilde e batalhadora, da cidade fictícia de Rio Vermelho, no Espírito Santo. A obra é escrita por Valsir Carrasco e tem direção artística de Amora Mautner, a novela tem previsão de estreia. Para o primeiro semestre deste ano e, quando for ao ar, será dividida em prólogo, primeira e segunda fases.